Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são os sadinhos da semana, tá? Não costumo gravar aparecendo, mas eu tô gravando outros vídeos aqui, então eu peguei tudo que eu usei aí durante essas últimas duas semanas. Semana passada não tive como fazer os sados da semana. Cheguei no trabalho agora, já tenho que sair de novo, mas eu parei aqui um instantinho, meia hora, para gravar alguns vídeos para vocês. E aí como eu tô gravando os vídeos, vou aparecer nos sados da semana, não é de costume, eu prefiro focar mais nos produtos, mas enfim, vamos lá. Antes que vocês me perguntam, porque depois eu sempre esqueço qual batom eu tô usando, eu tô usando esse aqui, que é um lançamento da Quince Berenice, que é da linha Sete Belo. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo ler o nome do batom. Nunca consigo, né? Esse aqui é o Iogurte Nostalgia. Esse aqui, tem um cheirinho, gente, de chiclete mesmo, da Sete Belo, bem gostosinho, tá? Vamos começar, para o vídeo não ficar tão longo, porque como eu demorei para me fazer, tem muita coisa aqui. Vamos começar pelos hidratantes, tá? Quem eu lembrar aqui, as duplinhas que eu fiz, eu vou mostrando para vocês. As outras que eu não vou lembrando, eu vou mostrando aleatoriamente mesmo, tá? Usei o Essential Supreme, gente, mais uma vez essa semana. Dessa vez eu usei com o hidratante dele, usei ele e o perfuminho, que vocês sabem, que me rende muitos elogios. É um perfume que as pessoas sempre estão perguntando que perfume eu tô usando. Diz que sente bem longe, é um perfume atalcado, gostosinho, que eu tô assim apaixonada e viciadinha nos últimos tempos. Usei ele junto com o hidratante. Com o hidratante do Essential Supreme, eu também usei o Crazy Choice de O Boticário, que é um perfume bem bombástico, com bastante patchouli, tem mel, aquele perfume bem invernal, também que fixa e projeta bastante, aquele perfume que fixa o dia inteirinho, então usei com ele. Não brigou porque eu não acho que o hidratante do Essential Supreme, ele seja tão perfumado. Ele perfuma a pele mais suavemente, já que o Crazy Choice tem uma fixação de proteção muito grande, então eu não tive problemas com isso, tá? Deixa eu ver mais de duplinha que eu usei aqui. Ah, usei isso aqui junto com isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o Amêndoas e Canela, tá? Da Natura, eu usei junto com o Ginseng e Cafeína, da O Boticário, que eu já falei pra vocês, que não é dos meus preferidos, tá? Ainda tô tentando aqui me adaptar a essa fragrância. Eu acho ele muito parecido com o Chiraz, só que muito mais suave. Não muito mais suave, tá? Mas assim, mais suave. Vamos dizer que fosse um body splash do Chiraz, só que com desempenho também de perfume, tá? Porque vocês sabem que o Boticário arrasa, então usei esses dois. A duplinha ficou muito boa, tá? Esse aqui tem Canela, que é uma Canela que eu gosto, é uma Canela mais só Canela. Aqui, além da Canela, tem outras especiarias, como a Pimenta, que essa mistura me traz um pouquinho de agonia, me traz uma conselhinha no nariz, mas eu juntei eles dois, parece que eu tava querendo mesmo, mas assim, não ficou ruim não, tá? Só sobressai um pouquinho mais da Canela aqui, que eu gosto até da Canela, como eu falei pra vocês. Eu gostei da combinação. Então, quem gosta aí desse cheirinho de Canela, essas coisas, podem combinar que vai dar certo, tá? Outro também que eu usei, deixa eu pegar aqui, foi esse aqui, ó. O Dream Viagem Encantada, usei com o splash dele, que eu gosto muito bem. É muito desse cheirinho do splash. Vocês sabem que é o meu preferido da marca, da linha, de tudo. Meu splash preferido da vida. E junto com esse hidratante, eu tô tirando da caixinha aqui pra mostrar pra vocês, eu usei também o meu Pir e Vanilla da Nuanciello, que tem pera e muita baunilha. A combinação perfeita, né, gente? Também. Porque aqui tem pera caramelizada, que eu não sinto tanto, mas eu sinto algo bem adocicadinho, bem bala, chiclete, e ficou perfeito. Se vocês tiverem aí algum perfume que seja inspirado no Labelle de Jean Paul Gaultier, pode fazer essa combinação aqui e a gente depois me conta. Porque pra mim, realmente, ficou perfeita essa combinação. Eu gostei muito, tá? Então, usei ele com o splash e também usei com o perfume, tá? Outra duplinha também que eu usei essa semana, tô tirando das caixas, gente, porque realmente eu vou usando e vou guardando ali de junto com as caixas pra lembrar, pra depois mostrar pra vocês, tá? Usei também essa duplinha aqui de milhões. Gente, que perfume gostoso. O acetinado é bem perfumado também, tá? Só que não fica tanto tempo na pele, assim, como o perfume, que também não tá ficando tanto tempo na minha pele. Na verdade, não é que ele não tá ficando tanto, ele não projeta tanto, então eu não consigo sentir por muito tempo. Mas, gente, que fragrância deliciosa, gente, deliciosa. Eu tô apaixonada. Eu sinto o toque de morango, sinto o toque de uva. Como eu já falei, uma uva mais parecendo aquela uvinha de quissuco, sabe? Aquela coisinha muito gostosa, mas não chega a ser tão sintético daquele jeito. Mas é um perfume mais mulher. É um perfume com cheiro de... Ai, de mulher relegante, de mulher requintada, de mulher bonita, sabe? Muito gostoso. É um lançamento, assim, que me deixou encantadinha. Foi esse. Não acho ele parecido com outros perfumes que eu tenho aqui. Eu tava com dificuldade de ler o... Eu tô falando do perfume e não falei o nome, né? Que é o Botica 214, o Verano e Firiense. Firiense, acho que é assim que se chama. É uma coisa mais... Mais requintada esse perfume. Muito gostoso, muito gostoso. E eu quero ter sempre por aqui, tá? Então, eu usei ele junto com o hidratante dele. Tô apaixonadinha por essa fragrância. Me contem aí se você já conhece. Muita gente também não gostou, tá, gente? Que é normal. Usei também, gente, o meu Velvet O... O meu Eudora, o Miss Florale, tá? Me deu saudade. É um perfuminho que já desapareceu por aí. Não vejo mais ninguém me achando esse perfume. É uma fragrância gostosa. Muita gente gostou. Eu amei. Acho ele viciante. Infelizmente, não fixo e não projeto tanto. Tanto que eu já usei bastante do meu. Só que ele é um perfume que não fixa muito, não projeta muito. Fica em torno de três horas ali. Quase quatro morrendo. Então, não é a fragrância que eu gosto de usar pra trabalhar, pra sair. Porque eu sei que vai me abandonar. Eu não gosto de reaplicar perfume. Quem me acompanha aqui já sabe. Então, não é o tipo de fragrância que eu gosto muito, tá? Ele eu usei até, gente, com esse hidratante aqui do Ecos Moça. Que é um Pupa Moça. O meu já tá, ó, no restinho de acabar. Mas uma vez aqui ele acaba. Porque ele tá bem no fundinho mesmo, ó. Ele acaba. Então, é um dos hidratantes que eu usei. Com vários outros perfumes aqui que eu não vou me recordar. Outro hidratante que eu usei foi esse aqui. Que também tá pra secar. Ele tá assim, mais ou menos, um ou dois dedinhos, tá? Tá no projeto Seca Frasco de Hidratante. Eu tô secando alguns hidratantes que eu tô com muitos aqui. Então, assim, os que tá prestes a vencer. Ou que já venceram. Que tá ainda com uma consistência boa. Que cheiro bom. Eu tô secando. Eu dou conta de secar muitos. Mas mesmo assim, com a quantidade que eu tenho. Às vezes demora um pouco. Usei também o meu Ecos Cap 2. O hidratante que é leve. Gente, sabe aquele floral com um toque frutado, azedinho, gostoso, leve, suave, delicado. Ao mesmo tempo, muito bom de sentir. Ou de pessoas que têm, assim, problemas com enxaqueca, com rinite. Essas coisas. A fragrância dele é muito gostosa, tá? Mas eu usei só o hidratante com algum perfume aqui. Que eu não vou me recordar agora. Mas eu tô mostrando o hidratante que eu usei. Usei o meu The Leite Delight. The Leite Delight. Cuide-se bem. E esse aqui, gente. Eu usei com esse perfume aqui, ó. Da Tia. Que é um sorvete napolitano. Que fazia tempo que eu tinha usado esse perfume. E que duplinha maravilhosa, tá, gente? Duplinha também de milhões. Ele é doce. Bem doce. Mas você sente algo aqui frutado. As pessoas sentem como se fosse limão. E sentem também um toque como se fosse laranja. Uma laranja madura. Bem carnuda. Bem, sabe? Aguada. Assim, cremosa. Gostosa. E bem cheirosa, tá, gente? Eu gosto bastante. Mas você precisa gostar de perfumes doces. Ele vai na vibe, gente. De... Dos perfumes do Splash. É... The Leite Delight. Mas não são iguais, tá? Não são iguais. Eu gosto muito mais desse. Esse Splash, inclusive, que eu usei. Usei também com o hidratante dele. Que eu acabei de mostrar agora. Vou mostrar pra vocês. Tá no projeto Seca Frasco. Então, eu tô usando bastante ele aí. Porque vocês sabem que eu tive um problema. Ele é alcoólico. Não sinto muito a minha pele. Não fixa muito. Desaparece rapidinho. Então, eu tô usando ele também. Inclusive, ele tá no banheiro pra ir secando. Usei, gente, de hidratante também. O meu É Rouge de Eudora, gente. Esse perfume... Esse hidratante... Tem um cheiro maravilhoso. Maravilhoso. Sabe? Pra uma noite a dois. Que você não quer usar perfume. Você quer usar um hidratante que seja perfumado. E que deixa sem sua pele aveludada, gente. Esse perfume aqui é uma excelente indicação. Tá chegando o dia dos namorados aí. Eu sei que muita gente gosta de ter noite romântica. Noite a dois. Então, eu indicaria muito esse daqui. Porque ia ficar na medida do cheiro. Ele não é um hidratante que fique na tua pele durante cinco, seis horas. Mas ele garante uma perfumação ali de três horas e meia pra quatro horas. É mais rente a pele. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Amo esse hidratante. Usei também o meu da Candice Bernice. Esse aqui é o de Mandarina Asiática. Que ele tem bioretinol. Tem colágeno vegetal. Eu gosto muito. Tenho esse e tenho outro também que tem as mesmas funções. O meu tá aqui assim, ó. Porque eu já usei até bastante dele. Pra fazer combinações com... Com perfumes frutados. Com frutas amarelas. Gente, fica muito bom. Muito bom. E eu acho que ele deixa a pele assim macia. Muito gostosa. Então, usei ele também. Não vou me lembrar agora com quais perfumes, tá, gente? Por isso que eu tô mostrando logo os hidratantes. Pra mostrar os restantes dos perfumes. Tô usando bastante o meu anticelulite. Já deve estar aqui assim, ó. Tô usando todos os dias. Pra depois falar o resultado pra vocês. Tô usando também o meu... Esse aqui... Gente, esse é um bálsamo concentrado de tucumã. Eu já falei pra vocês que o cheiro desse aqui é terrível. Eu detestei o cheiro. Mas eu estou usando. Inclusive, ó. É tipo uma manteiga. Hidrata muito, muito, muito. Eu tô usando nas áreas ressecadas. Entre as coxas. Nos pés. Nos cotovelos. Nos joelhos. Eu tô usando. Principalmente no frio. Minha pele fica um pouquinho mais ressecada do que ela já é. Então, usei esse também de hidratante. De hidratantes foram esses, tá? Agora, esses perfumes aqui eu fui usando aleatoriamente. Aqui não vou saber com quais perfumes eu usei. É... Assim não, tá? Mas eu usei o Luna Valentia. Que tal. Prestes a secar. É um perfume que eu sei que muita gente ama. Eu acho que ele... Tem um cheiro muito gostoso. Mas ele me parece uma mistura de vários Unas. Lunas e Unas aqui da vida. Mas é um cheirinho muito gostoso. Que me rende elogios. É um perfume que deixa rastro. Eu não acho que ele fixa tanto. Mas borrifando na roupa. Porque eu borrifo muito na roupa. É... Eu acho que ele fica mais tempo, tá? Então, assim... Eu uso ele pra trabalhar. Porque eu borrifo bastante na roupa. É... Na jaquetinha. Não ensino alguma coisa da bolsa. Então, ele me acompanha. Ele não tá no projeto Secafraço. Mas ele tá pra secar. Porque eu borrifo muito. Usei o meu ex-baraco já. Que é um... Um... Um frescor. Que eu não tô conseguindo usar muito. Inclusive, eu tô usando ele no banho. Depois, antes de me secar. Porque eu ainda tô com o corpo molhado. Eu dou umas 3, 4 borrifadas. Depois eu seco. E... Hidrato a minha pele e tal. E deixo ali. Mas eu não tô conseguindo utilizar. Como eu já utilizei esse... Esse frescor. Gente, já foi minha assinatura. Mas hoje eu não consigo mais usar assim tão facilmente. É... Vi a Adele falando desse perfume. Tá até sujinho aqui. E aí, senti saudade. Usei ele também. Que é o Miss Rosé da Fitoderme. Que perfume gostoso. Dos perfumes inspirados no Chanchu Vip Rosé. É um dos que eu mais gosto. Gente, vou ser bem sincera pra vocês. Eu não gosto daquele... Que tem... Parece uma estrela. O frasco. Eu até desapeguei do meu. Porque o meu tinha uma saída muito alcoólica. Eu achava ele muito... Eu não sei o que era. Que eu... Algo não batia ali naquele perfume. Então não deu certo comigo. Não fixava muito. Mas tinha uma saída muito alcoólica. Eu achava algo ardidinho. Como se fosse um perfume mal feito. Sabe? Então eu senti aquilo. Por isso que eu desapeguei. Mas esse aqui eu gosto bastante. Inclusive esse aqui é até mais barato. Você consegue ir na farmácia por 40, 48 reais. Eu comprei o meu por 38. Eu fui 32 reais. Não me recordo. Foi bem baratinho. Eu acho que vale super a pena. E ele fixa bem na minha pele, tá gente? Não é um perfume que some rapidamente, não. Usei também o meu Farway Rebel. Que tá no projeto Secafrasco. Vocês sabem. Que é um docinho gostoso. Confortável. Não fixa muito. Infelizmente. Mas é uma fragrância que eu gosto bastante. De pausar o vídeo. Usei também essa semana o meu Kismi Rosas Marcantes. Eu falei sobre essa linha aqui. Que é uma linha que eu vejo pouco por aqui no YouTube. Então eu usei ele também. Que é uma fragrância que eu gosto bastante. Deixar pra vocês verem. Onde tá o meu. Mas tá aqui assim, ó. É um perfume que eu gosto muito. Tem rosas aqui. É adocicadas. Ah, envolventes. Muito bom. Quem gosta de notas de rosas mais cremosas, mais adocicadas. Mas vale a pena conhecer. Usei também o meu Gil Antonella Intenso. Vocês sabem o probleminha que eu tenho nesse perfume. Porque a nota sintética dele sobressai demais na minha pele. É um perfume que eu uso assim. Três, duas borrifadas. Dessa última vez agora eu tava testando. Dei três borrifadas dele apenas. No doce da mão. Pra ficar sentindo. E sentir a evolução dele. Não é a fragrância que me agrada. Porque eu sinto ele muito sintético. Muito charopado no início. Usei, gente. O meu Good Girl Leger. Que é esse frasco maravilhoso. Que eu acho muito lindo. Que tem a nota aqui de doce de leite. Ele é bem adocicado. É um perfume envolvente. É um perfume que apesar de doce. Eu não acho que ele seja um doce que incomode muito. Eu não acho que ele é um doce que eu não consiga usar um dia que não seja tão frio, tá? Mas assim, em tempos mais ou menos. Eu acho que ele sobressai melhor. Inclusive usei ele junto com o meu Surreal Magic. Ou Magic. Magic, eu acho. Que tem uma notinha bem adocicada. As pessoas acham eles muito parecidos. Eu não acho que se pareçam tanto. Mas eles vão na vibe. Acho que a construção deles. Dois se parecem bastante. Então ele fica muito gostosinho. A mistura, então. Fica bem legal. Eu tava afim de sair. Como esse daqui. Ele não... Não é que ele não fixe muito. Ele fixa até bem. Mas eu queria ficar o dia todo com o perfume. Então eu borrifei um monte de um. E depois borrifei do... Surreal. Depois eu borrifei bastante. O Good Girl por cima. E gostei do resultado. Usei o meu Bendito Cacto. Que é esse cheirinho de menina metida. De menina cheirosa. De menina que se cuida. Aquele docinho com o ar fresco no fundo. Muito gostoso. Ele lembra o Chris Cachoque. Bastante. Mas ele tem um frescor ao fundo dele. Que eu acho que dá uma diferenciada. Usei também, gente. O meu Instance Harmonia. Que pra mim tem um cheiro de alecrim. Sabe aquele cheiro calmo de alecrim? E ele fixa bem na minha pele, tá? Até me surpreendi. Eu dei umas 5 borrifadas esse dia. Não sei se eu tava com um olfato muito sensível. Mas eu fiquei sentindo ele durante a noite toda. Acordei e tava sentindo ele. Eu dei uma borrifadinha na nuca. Só passei assim nas costas. Dei umas borrifadas nas costas. E na nuca pra dormir. E gostei de ficar sentindo ele. Mais suave. Porque vocês sabem que eu não tô usando muito perfume pra dormir. Mas tem dia que eu sinto saudade. Eu dou uma borrifada desses mais leves. Utilizei o lado rosa daqui de Cibernício. Eu acho lindo esses fracinhos com esse coração. Apesar de, assim, algum tempo atrás. Eu queria ter um frasco daquele. Que tinha aquelas tampas bem estrambólicas. Mas, assim, eu gosto de frasco mais clean também, tá? O lado rosa é aquele perfume rosado. Aquele perfume meigo. Aquele perfume delicado. Aquele perfume pra quem gosta de fragrâncias mais leves e suaves, tá? Bem rosado mesmo. Gostoso. Lá no fragrante que as pessoas falam. Que ele lembra. Deixa eu ler aqui. Porque tem escrito na caixa. O Sky de Giorgio Armani. E o Miss Diablo Mibuque. Não achei parecido com o Miss Diablo Mibuque. Vou logo falar a verdade pra vocês. Que eu tinha aqui a mostra, tá? Mas ele é bem gostoso. Um perfume pra quem gosta de perfumes rosados. Delicados, delicados, suaves. Eu não gosto de chamar atenção. Usei o meu queridinho, amado, salve, salve. Quem me conhece há muito tempo aqui no canal já sabe. Que eu sou apaixonada por ele. Que é o La Victoria Intense. Um perfume que me rende muitos elogios. Olha o tanto que tá o meu. Inclusive, eu preciso repor esse perfume. Porque é um perfume que eu não quero deixar de ter por aqui. Muita tuberosa, chicletada, adocicada. Marcante. Me rende muitos elogios. Outro perfume também que eu usei aí durante esse tempo. Foi o meu Lode Lily. Esse perfume maravilhoso. Com cheiro extremamente agradável. Gente, esse perfume é encantador. Vocês sabem que eu gosto das bombinhas doces. Mas eu tenho me apaixonado por perfumes florais. Nessa vibe aqui, elegante. Gostosa de sentir. Que não seja muito agressivo. Eu sei que o Lode Lily não se comporta muito bem na pele de algumas pessoas. Ele não fixa muito. Ele não projeta muito. Na minha pele ele não projeta tanto. É um perfume que fica mais rente à pele. Mas ele fixa até bem para a proposta dele. Que é uma água de lírio. Então assim, eu gosto muito desse perfume. É uma fragrância que eu vou querer ter sempre. Acho que foi um dos melhores acertos do Boticário. Eu sempre estou falando isso aqui. Quando eu mostro o Lode Lily. Usei também, gente. O meu Luna Força aqui. Todo mundo falando. O Luna Força chegou aqui. E eu não dei muita credibilidade. Que é uma caixa pra ele. Mas gente, que perfume bom. Eu só achei que ele não fixou tanto dessa última vez agora. Não sei o que aconteceu. Mas é um perfume. Eu não sei se eu passei pouco também. Porque eu sempre passo muito perfume. Porque a minha pele não fixa tanto. Não projeta tanto. Então eu sei a quantidade que eu posso passar. Cada um sabe, né gente? Dosar. E é um perfume que eu achei gostoso. Ele vai na vibe aí do Luna Confiante. Do Luna Radiante. Mas não é igual. Ele segue ali o caminho olfativo. É da linha dele. Perfeitamente. E é um perfume bem gostoso. Eu preciso usar mais. Porque no dia que eu usei. Eu não deixei ele se comportar tanto tempo na minha pele. Porque eu tive que tomar banho. Eu usei outro perfume. Isso aí. E pra finalizar. Um perfume que eu até falei. Que não ficou bombinha na minha pele. Continuo achando que ele não ficou bombinha. Mas foi o meu mais elogiado da semana. As pessoas ficaram dizendo que eu estava sentindo o perfume. Do lado de fora da sala onde eu estava. E é um perfume que quando eu passo. Eu não me sinto tão cheirosa. Eu não sinto ele exalando. Como eu sinto. Por exemplo. O Essencial Supreme. Como eu esperava que ele fosse. Que é o Luna Infinito. Gente. O meu. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. O meu está abaixo do meu. O meu está aqui. O meu está aqui. Porque eu borrifo muito. Muito mesmo. Eu sinto um mel nele. Algumas pessoas acham ele muito parecido com o Scandle. Eu acho que vai ali naquela vibe. Naquela construção. Mas não acho super igual não. Mas foi um perfume que me rendeu elogios. As pessoas ficaram perguntando que perfume eu estava usando. Muito gostoso. Ainda bem que me rendeu elogios. Porque eu vivo meio frustrada com alguns perfumes. E foi isso gente. Que eu usei. Não é usado só de uma semana. Que de duas semanas e mais alguns dias. Estou gravando na sexta-feira. Então não vai entrar os perfumes de sábado e de domingo. Não vai entrar que eu costumo colocar nos vídeos que eu gravo. Mas eu espero que dê pra vocês entenderem. Foi de duas semanas. Por isso que tem tanta cor os meus usados na semana. Me contem se vocês usaram alguma... Da semana não. Das semanas. Porque foram duas semanas mais ou menos aqui. Me contem se vocês usaram alguma coisa de acordo comigo. Se você já conhece o novo lançamento aí do Boticário. Acho que muita gente já conhece. Eu sempre conheço por último. E que todo mundo tenha uma excelente semana. Que o Senhor nos proteja. Nos ilumine. Nos dê uma semana de paz. De muita saúde. De realizações. De prosperidade. Que o Senhor nos alcance. Tanto a nós quanto as nossas famílias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.